Oi gente, Roberto Rilupiscar aqui, com uma bateria eletrônica e um violão, e uma voz linda, com um álbum de estreia chamado Party Pooper. A moça que está cantando é a Shirfru, não sei se é assim que se pronuncia, porque ela é israelense, então o nome deve ser hebraico, tem hora que a voz e algumas passagens lembram a Sarah Cracknell, do Saint Etienne, porque o Saint Etienne não faz só coisa eletrônica, né, de qualquer forma, Windy Pop, delicioso né, que a Shirfru faz. Tem elementos de folk, e ela escreve canções desde criança, mas durante a pandemia, o marido dela, o parceiro dela, ficou impressionado com a faixa que abre o álbum, e aí os dois começaram a gravar canções em um estúdio caseiro, e o resultado é o Party Pooper. Cooper, uma coisa meio jazz bossa nova, né, o Party Pooper saiu em março. que é entre mid-tempo e lento, né, introspectivo. é uma produção caseira, literalmente, né. eu escuto gente aqui no Spotify Esse aqui é a faixa título, Party Pooper. Tem uma canção aqui que ela cita a Madonna, Like a Prayer. Então é o que hoje em dia convencionou-se chamar de Indie Pop, né, é o que ela faz com influências de Folk Music. uma dilícia introspectiva e gostosão. Tchau, tchau.